O mundo é tão feroz Calamos nossa voz Uma criança a gente dá a mão Porque sozinha ela não tem saída Vamos abrir o nosso coração Pra uma criança a gente dá a vida Pra uma criança a gente dá amor Pois ela é a terra sementida O homem faz assim Pisar nesse jardim O mundo é tão feroz Calamos nossa voz Pra uma criança a gente dá a mão Porque sozinha ela não tem saída Vamos abrir o nosso coração Pra uma criança a gente dá a vida Pra uma criança a gente dá amor Porque sozinha ela não tem saída Vamos abrir o nosso coração Pra uma criança a gente dá a vida Pra uma criança a gente dá amor Pois ela é a terra sementida Porque sozinha ela não tem saída Vamos abrir o nosso coração Desde quando te encontrei Já não pude te esquecer Foi bom sonhar Com você Com você Eu queria te falar Que é tão lindo acordar Se eu sonhar Com você Com você Com você Com você Também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você Só você Que faz pensar Em amor Em amor É tão puro e franjo O meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender Quero aprender Com você Com você Quando eu sei que vou te encontrar Imagino que vem me falar Pra namorar Pra namorar Com você Com você Com você Com você Também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você Só você Me faz pensar Em amor Em amor Em amor É tão puro e franjo O meu coração Nem ao menos Sei o que é paixão Quero aprender Com você Com você Vou sonhar outra vez Com você Com você Vou namorar Com você